Eu cumprimento todas as pessoas que aqui estão e as pessoas que estão na Rádio Amigo Espírita e outras bases que, porventura, estejam nos transmitindo. Senhor meu Deus, sei que eu sou ainda um espírito imperfeito e, na mesma forma, nós também o somos, essas dezenas de pessoas que aqui estão, e, porventura, as outras que irão nos ver e que minha fé, que a nossa fé é ainda muito vacilante e meus defeitos e impurezas são grandes. Peço, portanto, humildemente, que minhas forças e que todos os dias aumente e aumente cada vez mais. E aqui, nesse exato momento, eu peço, rogo aos espíritos Chico Xavier e Maria Santíssima, que nos induza, que nos direcione sempre ao propósito do bem servir. Que Deus nos ilumine e que tenhamos uma semana repleta de luz. A lei é o vigésimo quinto encontro nosso. Nós, é um curso proporcionado pela Rede Amigo Espírita, um curso de introdução à doutrina dos Espíritos. A doutrina dos Espíritos tem, por bússola, por morte, né? Por caminho, instruir, divulgar e unificar a doutrina dos Espíritos. Hoje são 5 de 9 de 2016 e estamos falando diretamente de Palmas. Palmas fica no centro do Brasil, muito embora é tido como região norte, né? Fica no centro do Brasil. Pois é, meus irmãos. Então, é importante sempre fazermos um resumo desde suas primeiras manifestações no plano físico, que diz o Espírito, né? O Espírito vem automatizando reações, impulsos exteriores, através de experiências sucessivas em organismos cada vez mais complexos. Aquilo que falávamos, é aquilo que falávamos relativamente ao estágio. Inicialmente, o Espírito, ele estagiou-se no reino mineral, pegando a dureza do reino mineral. Houve uma ascensão em termos de evolutividade, estagiou-se no reino vegetal, pegando a sensibilidade do mesmo. Com o passar dos milênios, estagiou-se no animal, pegando a intuição, para, num terceiro momento, o reino nominal e, num quarto ou quinto momento, vamos receber, além do seio da inteligência, da razão, do bom senso, do livre pensar e da logicidade, para encarnar no reino angelical. E que reino é esse, Bércio? Esse reino já foi objeto de nossos estudos e ocorrerá quando estivermos como Espírito da de vós. Quando estivermos nesses mundos, então seremos co-criadores com Deus, seremos co-criadores com a inteligência suprema. Um dos mais perfeitos atos instintivos é o viver. Quer dizer, o fato de viver é o instinto de conservação. Ou seja, a busca pela sobrevivência é, por isso mesmo, uma lei da natureza. Todos os seres vivos possuem qualquer que seja o grau de sua inteligência. Então, veja bem, esse ato de viver é um instinto de conservação. Interessante, meus irmãos, com o modéstio, você poderia, de uma certa forma, nos exemplificar isto melhor. Ora, se você está detrás de um vidro ou, por outra, alguém vai bater a mão nos seus olhos, como eu fiz aqui agora, a tendência de mim, de você, de todos nós, é fechar abruptamente os olhos. Porque para, de uma certa forma, protegê-los contra o obstáculo da mão, contra alguma coisa que, porventura, vai ao mesmo magoá-lo. Então, é um instinto normal de conservação. E essas leis, estamos estudando, nós estamos estudando, essa é a quinta lei, Kardec, de forma muito pedagógica, colocou na parte terceira do livro dos Espíritos, que fala a parte moral, lá ele fala-se nas leis. E que leis são essas? São leis da divina providência. Todas nós as temos em nossa consciência. Todos nós temos dentro de nós. Um europeu, nós, por exemplo, que já temos uma visualização espiritual, mesmo, não digo visualização, mas que temos uma evolução espiritual, digamos assim, superior, uma arborígina, que mora nos trocos, que mora em lugares, ou em lugares muito afastados da Terra, é natural, é óbvio que não tem a nossa evolução. Mas eles lá têm. Também, na sua própria consciência, se sabe que matar, que estuprar, que roubar, que degolar, tudo isso eu vou de encontro, não ao encontro, eu vou de encontro à lei de Deus. E tudo que vai de encontro à lei de Deus, deixa-nos infeliz, torna-se, a gente é angustiado, torna-nos infeliz. Quero, aqui, nesse momento, fazer uma solicitação aos amigos que aqui estão participando do estudo, lembrando que a nossa sala é uma sala interativa, é uma sala onde você pode, deve até manifestar. Por que eu digo isso? Muito embora nós termos planejado a aula, não digo aula, vamos falar em conto, até porque eu não sou professor, professor e todos nós aqui estamos aprendendo, digo por outra que o Décio aprende mais do que você que está aí, porquanto eu eu planejei, eu estudei aqui, e acaba que a gente aprende até mais. Então, eu gostaria que vocês perguntassem, fizessem alguma colocação. Mas, dando prosseguimento, um dos mais perfeitos atos instintivos, repetimos, é o viver, é a vida. E ninguém quer morrer. Você tem medo de morrer? Eu tenho. E todos nós temos. E isso não é ruim. O medo de morrer é um ato instintivo pela preservação da vida. Então, esse, como diz acima nos nossos estudos, é um dos maiores instintos. O instinto da vida. O instinto do viver. Como nós demos o próprio exemplo dos olhos. batemos a mão perto dos olhos e eles fecharam, fecharam no sentido protetivo, no sentido de proteção. O despertar da necessidade de viver tem por finalidade a manutenção orgânica necessária ao desenvolvimento físico e moral das criaturas. Ao desenvolvimento físico e moral das criaturas. Aquele rechaçar obra, aquele instinto de conservação, você poderia morrer por coisa simples. Deus fornete aos homens os meios necessários para a sua sobrevivência através de tudo que a Terra é capaz de produzir. quando falta ao homem o mínimo de alguma coisa ou ele de uma certa forma não não desfazer do excesso. É pelo seu egoísmo. Quando falta ao homem o mínimo para a sua subsistência é devido ao egoísmo sobretudo e à imprevidência ou à sua desplicência. A natureza de uma certa forma através da divina providência nos municia da condição. Ora gente, Deus e a divina providência juntam os próprios pássaros. Isso está lá em Mateus capítulo 6 versículo 26 diz o seguinte Olhai as águas do céu do céu não semei nem colho nem a junta em celeiros e no entanto o vosso Pai Celeste se alimenta. Ora, não valeis-vos mais do que elas Mateus capítulo 6 então nós não valemos mais do que uma árvore aos olhos de Deus todos são fios mas em termos evolutivos a distância que tem o princípio inteligente que anima uma árvore para nós é a mesma distância de nós para Deus então nós nesse caminhar evolutivo estamos bem à frente estamos bem à frente mas aí as pessoas mais sépticas as pessoas vamos dizer assim até um pouco ateias elas podem dizer ora mas nesse aspecto desse Jesus ele está de uma certa forma estimulando-nos ao ócio a não fazer nada a não trabalhar boa noite chega e João Hoffer em nome dos quais eu cumprimento a todas essas pessoas que chegaram mas não você deve trabalhar e Jesus ora nenhuma o que você não deve é juntar-se juntar-se no sentido egoísta de se inocupretar de se autossatisfazer e esquecendo o próximo muitas vezes o próximo muito próximo Lucas em 1227 ele diz o seguinte olha as flores do campo elas nem fiam e nem tecem eu todavia vos asseguro que nem mesmo Salomão que era muito assim vaidoso tudo um templo de uma certa forma de uma suntuosidade com todo esplendor ele vestia-se bem em linhos púrpuras sedas mas nem ele com toda suntuosidade de fazer como os lírios do campo as belezas contidas nas rosas nos vir então Deus em toda sua bondade ele vê ele de uma certa forma nos dá a atenção e aquilo que é necessário mas muitas vezes eu não quero o necessário eu quero o supérfluo e o que que é o necessário o que que é o supérfluo que é até o título dos nossos estudos dos nossos estudos de hoje o necessário e o supérfluo não existe limite absoluto entre o que é necessário e o que é supérfluo para o homem o progresso que ou necessidade para o homem civilizado que o selvagem desconhece ora aquilo que é necessário para você pode naturalmente ser muito supérfluo para mim no final vamos ver até uma colocação de Chico Xavier relativamente o supérfluo necessário que eu achei muito oportuno e vou aqui contemplar as pessoas quando da prece final o que que é o supérfluo o que que é o necessário então não há um limite de divisão no entanto pode-se dizer que são essenciais ao homem todos os bens de relevância para sua sobrevivência para que desfrute do relativo bem-estar e possa participar da vivência social supérfluo todos os bens que servem a outras atividades tais como luxo satisfação aquilo que de uma certa forma vem dar vazão ao meu orgulho assim como os bens que ficam acumulados improdutivos e que muitas vezes fazem falta às outras pessoas a gente por exemplo ocasionalmente abre o nosso guarda-roupa tem quantas e quantas peças de roupa que nós há bastante tempos que nós não usamos e isso constitui superfluo e quando eu acumulo e não passo esse superfluo vai fazer falta a outra pessoa por isso que nós devemos de uma certa forma fazer esse equilíbrio olhar para o que é necessário certa feita um pensador disse falando relativamente a superfluo e necessário ele diz o seguinte se você deitar no chão sem colchão e ficar um mês comendo pão e água isso é o necessário você comer pão e água durante um mês e dormir no chão acima disso é superfluo evidentemente que houve houve um aumento eu diria que esse pensador de uma certa forma ele até aumentou as coisas houve um exagero diríamos até mas falamos que superfluo é aquilo que vai satisfazer aliás o necessário aquilo que vai satisfazer a nossa necessidade o superfluo é tudo aquilo que contribui com o nosso egoísmo é contribui com o ajuntar aquilo que muitas vezes pode estar fazendo falta ao trem e olha que o próximo esse é o trem que nós referimos é ou são pessoas muito ligadas a nós muitas vezes está até na nossa família muitas vezes está até em nossa família a experiência nossa organização física muitas vezes nos mostra o limite do necessário se comemos em demasia por exemplo nos dá uma dor de cabeça algum problema digestivo quer dizer aquilo ou não é exagero no entanto alerta os espíritos muitas vezes os vícios modificam nossa organização criando dependências e necessidades reais o caboclo vai por linhas tortuosas por exemplo o vício do tabagismo da droga ou a droga injetável ou o próprio alcoolismo você bebe dói a cabeça o próprio organismo celular ele de uma certa forma diz olha não siga por esse caminho tortuoso não que isso vai lhe trazer o malefício então o o próprio destino a própria vida a própria experiência ela te fala relativamente esses malefícios intuição essa intuição é passada pelos próprios espíritos que nos chega como lembrança pode ser pelos espíritos através de uma inspiração ou de uma intuição desta encarnação mesmo ou você tem uma intuição de vidas de existência porque vida nós temos só uma de existências pretéritas olha fiz isso desta forma e isso foi um erro então eu não devo fazer isso olha aquilo que eu estou fazendo é de uma certa forma uma coisa super e o que estamos fazendo aqui estamos estudando no momento que estudamos nós jogamos para dentro de nós conhecimento e o conhecimento faz com que aplicamos ou apliquemos o livre-arbítrio de uma certa forma com maior coerência Carlos Marcelo faz uma contribuição aqui o seguinte certa vez eu li uma frase em algum lugar que não me recordo no momento quem trabalha e ganha o que come nunca come o pão de alguém e quem trabalha e ganha mais come sempre o pão de alguém olha que coisa extraordinária então o trabalho nós já vimos o trabalho ele corrobora ele contribui ele melhora substancialmente na nossa evolução o trabalho ele é o você elaborar e isso até um animal que está é um reino em termos de evolutividade bem inferior ao nosso nem espírito ainda é o que anima mas o fato de ele sofrer o fato de ele trabalhar o fato de ele fazer essa ou aquela coisa ele está trabalhando e por consequência e por consequência ele está evoluindo no processo evolutivo né então o trabalho é extraordinário é uma lei inclusive vamos falar agora relativamente a privações voluntárias as privações voluntárias é deixa eu compartilhar a tela aqui a palavra privação tem o sentido de despojar desapossar alguém alguma coisa destituir já privação voluntária consiste em renúncia consciente a bens favores gozos facilidade ou direitos que se tem acesso ou posse natural e legítimo então veja bem veja bem que porém a verdadeira provação voluntária é aquela que se dá em benefício do próximo para ajudá-lo quer material ou espiritualmente é a privação dos prazeres eu fazer alguma coisa em relação ou em ao benefício do próximo é a resistência aos excessos e ao gozo que não tem utilidade nenhuma é uma doação mesmo daquilo que nos é necessário para darmos o que tem notadamente aos que não tem essa é a privação voluntária são meritórias porque promove o progresso individual e aí nos faz lembrar o que meus irmãos vai nos lembrar aquela é o publicano chega lá olha eu não sou como eu falei eu não sou como aquele publicano eu dou meu dízimo eu faço isso eu venho cá constantemente eu faço caridade faço as coisas em prol do próximo eu não sou como aquela pessoa ali que ocasionalmente aí chega uma viúva de uma maneira muito cindória simples de forma humilde deixa cair uma moedinha uma moedinha no gasofilácio gasofilácio é o recipiente onde se depositava onde se deposita aquela oferenda ao chegar lá na casa os discípulos chegaram para Jesus e disseram para aí mestre aquele primeiro fariseu colocou várias moedas deixando-te limpar caiu-se no fundo do gasofilácio e a gente ouviu barulhos enquanto aquela senhora deu uma pequena moeda aos olhos do nosso pai ou da divina providência quem fez mais caridade quem deu mais aí Jesus diz foi o que ela viu porque o que ela deu é o que estava no seu orçamento fez falta então aquilo é a verdadeira caridade no entanto aquele aquele fariseu aquela outra pessoa deu o que era o excesso então veja como são essas privações então essas privações voluntárias são meritórias porque promove o progresso individual eu dou do que me falta porque muitas vezes ocorre isso é natural meus irmãos a pessoa vai pedir alguma coisa e eu faço uma doação me dá um prato de comida eu vou lá muito rapidamente dou o prato de comida assim como não vai embora eu vou fazer esse despacho aqui logo para essa pessoa ir embora tudo então a gente dá mais no sentido de a pessoa ir embora muito bem a nossa querida cheira maria ela faz deixa eu diminuir aqui que está grande a minha tela muitas vezes fica ela faz uma contribuição aqui vai sair não eu me enganei eu me enganei viu ela era cumprimentando muito bem demos sequestras então não deve ser confundida com as privações com aquelas mortificações que a pessoa se auto se macera se ajoelha se sai dor sai sangue se né ele bate em si se auto macerando isso é uma privação e uma coisa que não leva a nada isso aí é egoísta você também ficar anos meses em oração em determinado local só você e a divina providência qual bem que você está fazendo a maior caridade é ajudar o próximo é o trabalho como nosso irmão colocou acima o trabalho então uma das maiores caridades caso Marcelo colocou é o trabalho isso é correto em função do próximo inclusive em função do próximo seja bem vinda Zaninha destruição revela o egoísmo e a ignorância ou parte daqueles que o praticam isso aqui ela não deve ser confundida as privações né com as mortificações por que revela o egoísmo e a ignorância por parte daqueles que a praticam essas macerações né são inúteis ao próximo esgota a saúde e a energia impedindo o trabalho para os outros e quando nós não trabalhamos para os outros quando trabalhamos só para o nosso bem quando trabalhamos para juntar-se bens materiais nós estamos de uma certa forma estimulando o nosso egoísmo e isso esse estímulo ao egoísmo nós estamos distanciando das virtudes nós estamos interiorizando vícios né estamos interiorizando vícios mas logo vai melhorar Alemi logo logo melhora então a outra tela a outra tela meus irmãos destruição necessária e destruição abusiva a destruição recíproca dos seres vivos é dentre as leis da natureza uma das que à primeira vista menos parece conciliar com a vontade de Deus né para como que um ser vai destruir-se o outro e isso é da lei de Deus mas vamos ver aqui que é realmente da lei de Deus então vocês viram que estamos estudando agora vamos estudar a lei de destruição a lei de preservação e de destruição que é o objetivo do nosso estudo pergunta-se por que lhes criou ele no caso Deus a necessidade de mutuamente se destruírem para se alimentar uns às custas dos outros isso a gente vê notadamente na selva os animais um acabei alimentar um precisando alimentar-se do outro enquanto o leão corre nas savanas africanas ao acordar de manhã tem que correr atrás de uma gazela e ele corre desesperadamente para garantir a sua alimentação e ela pela mesma forma deve e precisa correr muito mais veloz para não ser predada para não ser comida para não ser o alimento do do leão mas para aí desce onde está a lei da evolução mesmo nesse predar neste no leão comer a gazela e ela correr o leão está de uma certa forma ao correr está elaborando e melhorando de forma intuitiva a sua inteligência e a gazela ao correr ao distanciar do leão está também pela mesma forma melhorando em termos de inteligência e viu que com relação aos estágios nesse reino reino mineral reino vegetal e reino animal então o princípio inteligente não espiritizou ainda vai tornar-se espírito do reino nominal quando tiver encarnado no homem muito embora isso ocorre no mundo primitivo no mundo primitivo já existe o ser primitivo o agente vital que é o princípio vital já é um espírito muito embora ele ainda está por ser primitivo lutando para alimentar para dormir para fazer sete rapaz adotivo então ele está o animal ao ser predado e ao predar ao pedrar predar né ele está evoluindo trabalhando trabalhando o seu instinto trabalhando a sua inteligência ainda rudimentar mas existe um princípio inteligente sim o leopardo a onça o gato ao atacar a sua presa ele vai esconde de trás da árvore ele da pedra é ver a distância para dar o bote aí o instinto é a caça propriamente dito esse fato de mensurar é a inteligência mas explica-se melhor então inteligência e instinto o fato de eu andar naturalmente colocar o pé direito esquerdo andar é o instinto o fato de eu correr e ter uma pedra ali e eu não eu pular a pedra para não bater o dedo na pedra e arrancar a cabeça da unha ali já é a inteligência observa que é a inteligência então a inteligência é um pensamento racional o instinto é o ato instintivo propriamente dito e falávamos no início dos nossos estudos que quando eu levo a mão aqui especialmente se eu faço isso com relação a você você pisca isso é uma coisa natural e pode fazer o teste a pessoa do outro lado ao poço ao vidro você ao bater ele pisca isso aí é um mato de preservação e é um instinto de preservação que é um dos instintos mais perfeitos instinto da vida se nós e nós e os animais não tivéssemos a gente estaria já muito próximo à extinção propriamente dita então vamos dar sequência como é uma primeira utilidade que se apresenta desta destruição o animal pelo animal a utilidade puramente física é verdade os corpos orgânicos se mantém não se mantém se não for por matérias ali precisa aquele animal precisa comer o outro organismo vivo também como nós ainda na terra nós ainda somos temos necessidade de comer organicamente alimentar de outro animal por que por que isso porque a nossa compreensão física carece carece de alimentarmos de animais ainda matérias orgânicas deixa eu verificar aqui o chat nosso Carlos 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 né Marcelo diz eu entendi que se darmos razão ao superfície necessário vai faltar alguém acho que é um grande erro nosso então se nós demos razão demais ao superfície pode faltar isso é necessário é preciso que haja um equilíbrio a Janete coloca é preciso que tudo se destrua para renascer é a transformação então a lei de destruição muito bem muito bem dito Janete ela é os tradutores de Allan Kardec coloca destruição mas deveríamos até falar né Janete você disse como propriedade a transformação e quem disse transformação Lavoisier aquele cientista que disse que na terra nada se cria nada se é nada se extermina tudo se transforma nada morre né nem o próprio é o oxigênio quando há uma transformação de uma substância química em outra de uma soda para uma gasosa não há perda de elementos a massa daquele elemento formado é a mesma Sheila coloca Sheila Rangel faz uma contribuição além da alimentação o controle da população de cada espécie é extraordinária e como é e se levarmos isso e está lá ou Sheila foi a Janete que colocou né não foi a Sheila na própria guerra porque Deus permite a guerra muitas vezes a guerra é permitida e está muito bem explicado pela espiritualidade maior no livro dos espíritos para que há esse equilíbrio e o homem de uma certa forma quando eu aqui digo o homem eu me refiro homem e mulher para que ele se queda diante da divina providência torna-se mais humilde e estimula o seu ato criativo veja o que aconteceu na Alemanha no Japão na segunda guerra na própria França né é as populações praticamente foram exterminadas Japão então em 50 anos virou uma potência então tudo há uma enchente que ocorreu lá em Santa Maria isso muitas vezes mas Décio você está falando de uma coisa até insensata porque num enchente num tsunami em alguma coisa há uma transformação tal que há uma destruição de velhos e crianças Deus não deveria permitir isso ora ao nosso ver e na nossa metrificação na nossa medida a gente acha que pode estar havendo um desnível Deus a divina providência não faz nada que não seja de uma certa forma que venha equilibrar que venha é colocar um processo evolutivo nas coisas chega e coloca mais ainda quando o homem interfere negativamente nesse processo há uma espécie aumentar um tanto que às vezes transforma numa parte então essa é a destruição indevida pelo homem o homem e como que nós poderíamos falar isso quando o desmatamento de uma beirada de um corpo da mata ciliar pode em função de haver num segundo ou terceiro momento enchentes e essa enchente ir de impacto às moradias ribeirinhas e causar uma série de mortes aí nesse caso é uma destruição promovida pelo homem não é uma destruição para manter o equilíbrio é necessária a luta para o desenvolvimento do espírito quem coloca isso é os espíritos imortais né é necessário deixa eu colocar o que ataca lá em cima nós vimos né busca o alimento e o que defende para conservar a vida usa habilidade e inteligência aumentando em consequência suas forças intelectuais intelectivas muito bem restringindo o exame da questão de destruição apenas ao procedimento do homem que é mais nos interessa aprendemos com a doutrina espírita que a matança de animais bárbaras sem dúvida foi e será por mais algum tempo necessário aqui na terra devido as suas grosseiras condições de existência tem outras palavras ainda vamos necessitar da carne propriamente dita mas para aí Bércio é você vendo aquele animal morrer se degustando nós somos sabedores que à medida que evoluímos nós vamos alimentando mais de matérias menos densas por exemplo os mundos felizes e os mundos idosos não alimentam-se de animal não porque tanto vegetal como animal tem um princípio inteligente e esse princípio como vimos ele está em processo evolutivo vai chegar um dia vai chegar um dia a anjo isso está na questão 540 do livro dos espíritos quando Kardec tratando da evolução ele fala lá que o anjo já fez o estágio no mineral um dia ele foi um átomo ele trabalhou no átomo assim como tem um átomo de rádio que tem um peso atômico 234 234 elétrons e precisa de haver um princípio inteligente para que os elétrons não se baterem não se tocarem vamos assim dessa forma dizer então precisa de uma organização e essa organização é feita pelo princípio inteligente deixa eu ver aqui vamos colocar essa tela aqui meus irmãos vamos colocar essa tela ela não muito bem flagelos destruidores e guerras tudo que vive neste mundo na natureza do mal sofre todavia o amor é a lei do universo e por amor foi Deus que formou o ser parece uma contradição contradição aparentemente horrível problema angustioso que perturbou tantos pensadores e levou um adulto pessimismo falar das migrações de animais o animal está sujeito a luta ardente pela vida a dor segue todos os nossos passos espreita-nos em todas as voltas do caminho e diante dessa esfinge que o fita com seu olhar estranho o homem faz a eterna pergunta por que existe a dor e aí nós perguntamos por que existe a dor a dor na verdade foi dito pela espiritualidade é um beneplasto um benefício que Deus dá aos seus eleitos porque é através da dor e nós é colocamos o carro novamente colocamos o carro novamente dentro dos trilhos a gente coloca o carro porque a cabeça doeu vou ver o que que está doendo o que que eu comi será que tem o que se eu não sentisse dor o que que ia ocorrer eu poderia muito bem colocar a mão em uma chapa quente essa chapa ia queimando eu chegaria ao óbito propriamente dito eu poderia chegaria ao óbito nesse sentido os flagelos destruidores são permitidos por Deus para que a humanidade possa prosseguir mais depressa evolui mais depressa isso está na questão 737 do L.E. aliás a palavra flagelo geralmente é interpretado como algo prejudicial e o que na verdade não deveria ser quando na realidade a palavra flagelo representa o meio pelo qual as transformações olha aí colega as transformações novamente necessárias e o progresso humano se realizam mais rapidamente sempre e inclusive quando você coloca fogo você incinera o corpo aquela cinza você jogando não aumenta a massa aquele gás aquela cinza vai para a terra o corpo vai para para a terra enfim serve de adubro para outras outras formas de vida né João Rolfmann diz o seguinte porque nosso DNA é um elemento vivo e volátil só para alterações conforme a nossa forma de alimentação justo justo é quando a pessoa alimenta errado e indevidamente o que que ocorre né João a gente verifica que a pessoa vai ficando amarela a pessoa vai ficando subnutrida a pessoa vai tendo algum problema celular a alimentação dá força vivifica dá vida ao nosso corpo é João Rolfmann coloca novamente já podemos extrair todos os princípios vitais a vida humana de outros alimentos que não sejam dos animais agora depende de nossa evolução consciencial veja bem além da evolução consciencial a evolução é de consciência realmente a consciência é um espírito praticamente propriamente vivo então à medida que vamos evoluindo e a própria espiritualidade disso é Kardec eu não me recordo aqui especificamente o número do que é chamamento não vai chegar a um ponto em que não precisamos alimentar da da carne do elemento orgânico em si de outro irmão que tenha o princípio o princípio vital porquanto o reino vegetal um pé de alface uma couve tem um princípio um princípio vital tem um princípio tem um vida muito embora esse princípio vital é superior ao princípio vital que nos habita que esse princípio vital que nos vivifica é denominado espírito janete obrigado pelos esclarecimentos tão claros eu amo essa doutrina que me leva a pesquisar raciocinar e entender o propósito de nossa vida que coisa é uma doutrina que diz como de forma assim muito clara né janete de onde viemos o que é que estamos fazendo em função do que é que fizermos para onde vamos vamos ver se eu consigo colocar outra tela agora meus irmãos porque não estava não estava obedecendo aqui agora parece que vai dar certo não deu ainda não deu mas paciência meios de combate à violência os reajustes devem partir de cada um de nós de nossa família de nosso meio social em que vivemos vamos analisar algumas atitudes e posicionamento que podemos tomar ajudando a combater a violência porque realmente há muita violência né meus irmãos muita violência o que nós podemos fazer para diminuir a violência quando a ação negativa atinge índices elevados surge a violência que constitui um sistema de vida contrário a lei de justiça e amor isso aí pode haver aqueles crimes incontáveis sendo praticados em nome da liberdade né os apartheid doenças graves que ainda incuráveis refletindo o estado de desamor e o império do egoísmo a miséria econômica as injustiças sociais o abandono e o desrespeito do ser humano então as causas da violência ela sendo o egoísmo né o principal responsável da violência sendo o egoísmo inerente a espécie humana não será ele obstáculo permanente ao reino do bem absoluto sobre a terra isso é a questão 915 a espiritualidade responde é certo que o egoísmo é o vosso mal maior mas ele se liga aos espíritos encarnados na terra e não a humanidade em si qual o meio para destruir o egoísmo na verdade é rigor é a prática do bem é a prática do bem então os meios de combater a violência um dos meios seria trabalhando pela harmonia a paz né dentro dos nossos relacionamentos sociais não julgando né nem provocando divisões discriminatórias não provocando escândalo maledicência porque tem gente que gosta de julgar tem gente que a minha sogra ela costumava dizer quando ela viu você não senta para o seu rabo não não olha quer dizer não olha para o seu rabo você está falando nós jogamos várias pedras Jesus com relação atira primeira pedra aquele que está sem pecado porque quando os sacerdotes chegaram lá e disse e vós mestre essa é a do peruco a lei manda que lapidemos lapidar seja morto com pedra e aí Jesus colocou o dedo na terra começou escrevendo atira a primeira pedra aquele que tiver sem pecado a gente fica julgando né aí foi saindo os mais velhos aquelas pessoas mais racionais os mais novos até ficou ele e a mulher onde estão seus acusadores perguntou Jesus e ela disse não eles foram embora vá também tu porém vai e não voltes a pecar é o João Hoffman dando um testemunho aí realmente e essa doutrina é extraordinária porque a gente pode inquirir ela não proíbe nada né meus irmãos uma das coisas que eu achei assim extraordinária é que nós podemos fazer tudo muito embora ela diz olha se você fizer dessa forma é melhor então relativamente dando sequência para combater a violência então você tem que conciliar as discórdias né especialmente dentro do próprio lar que é a maior universidade porque você sendo uma pessoa cordata você sendo uma pessoa benévola uma pessoa boa no lar você vai ser pela mesma forma fora também e você sobretudo perdoar amar e perdoar é muito difícil perdoar meus irmãos a gente fala em perdão em perdão mas é muito difícil e busca na prece na meditação e faça igual Santo Agostinho né todo dia leve o pensamento vê aquilo que você fez durante o dia e aquilo que você pode melhorar aquilo que na verdade você pode melhorar e nós podemos fazer isso relativamente vamos falar agora um pouco sobre a pena de morte sobre a pena de morte vou ver se eu consigo compartilhar novamente a tela aqui o espiritismo assume uma posição francamente contrária é a pena de morte a pena de morte desaparecerá algum dia na legislação humana violência gera violência relativamente a esse desaparecimento vai desaparecer a pena de morte incontestavelmente incontestavelmente a supressão assinalará um progresso da humanidade quando os homens foram mais esclarecidos a pena de morte será completamente abolida na terra isso está na questão de 760 do livro dos espíritos as primeiras argumentações espíritas contrárias a essa medida são elimina a oportunidade de arrependimento João de Andes então quando há a pena de morte elimina a possibilidade daquela pessoa arrepender por isso que o espiritismo é contra elimina essa oportunidade o Estado ele ao decretar a pena de morte ao implementar ele segundo João de Andes compete ao Estado deixar sempre acessível a porta para o ensejo da reparação do ser humano e provocando a pena de morte isso é impossível e outra coisa ela diz e diz com propriedade que não reduz o índice de criminalidade não livra a sociedade da ação malete delinquente um assassino que não possui energia suficiente para se desculpar de sua ofensa né ele pode inclusive quase o torna um obsessor da pessoa ou do sistema ou das pessoas que imputaram aquela pena ao mesmo então olha aí passa para o plano para o plano espiritual na condição de espírito vampirizador e vai ocorrer que fica sempre ligado a nossa última tela vamos falar de eutanásia nós vamos falar de eutanásia muito rapidamente vocês observaram que são temas diversos que estamos falando mas a nossa programação é dessa forma futuramente ao que são 60 69 encontros que poderemos terminar terminar a gente pode de uma certa forma e mais detalhadamente falar a respeito desses itens cada um especificamente agora faz-se necessário a gente falar quando da lei da destruição eutanásia eutanásia ou morte feliz é o ato de abreviar a morte em doentes terminais o espiritismo manifesta-se também oposição a essa medida oposição a essa medida então veja bem veja bem um homem agoniza preso ao sofrimento sabe-se que o seu estado é sem esperança é permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia abreviando o seu fim aí São Luís até ele responde de hipótese alguma quando nós no bom desejo de abreviar o fim de um agonizante pensando que estamos fazendo um bem quem sabe ele de um momento para outro recupera tem alguns minutos e dentro daqueles minutos que o mesmo tem ele arrepende-se e para a salvação dentro do processo espírita sabemos que em primeiro lugar há o arrependimento depois do arrependimento há o sofrimento a expiação do ato praticado e por fim a regeneração então não é simplesmente algumas doutrinas nossas co-irmãs eu digo co-irmã porque advoga Cristo como seu salvador como o objetivo prioritário e principal mas tem certas doutrinas e religiões que dizem que basta tão somente você aceitar Cristo e sendo ao mesmo fiel você está salvo e a nossa doutrina já tem um posicionamento não é só aceitar você em primeiro lugar após pecar após errar o alvo você precisa arrepender depois do arrependimento você um processo expiatório ou seja sofre em decorrência do ato praticado e por último regenera por último há um processo de regeneração só assim há a salvação propriamente dita Lemi a nossa querida Zaninha coloca o seguinte há muitíssimos anos atrás éramos herdeiros tanto que temos o apente desativado era usado para digerir os vegetais sim os peixes posteriormente ao sair vamos dizer tornar reto então a sequência evolutiva e do princípio espiritual foi peixe crustáceos né alguns herbívoros notadamente animais grandes por fim os mamíferos né até chegar aos homens então o certo é que não é décio que afirma mas está na codificação espírita o nosso organismo no sistema terra ainda necessita organicamente de material vivo material orgânico é ressaltando o que uma erva tem também um ser vivo tem um princípio vital muito embora não evoluído igual ao animal e nem o hominal mas tem um ser vivo mas vamos chegar lá Lemi quando ressaltando o que falávamos anteriormente quando quando fomos ocupar ou quando tivermos ocupando um posicionamento mais superior não vamos alimentar é eu vou pedir mais uns três minutos até que eu estou entrando um pouco no eu estou entrando aqui já tem um minuto na área do do eu preciso nós começamos um pouco atrasado né em função mas estamos quase terminando então não deve antecipar tem a distanásia que é o controle da eutanásia a eutanásia na verdade é proporcionar vida feliz vamos num determinado momento falar então somente a eutanásia tem nesses países mais ricos a eutanásia O que é isso? É a morte através de médicos. Você paga médico especialista e eles assistem à vida. Ou retirar da vida. Você assina em vida e vai. Isso na Suécia, na Suíça, nesses países evoluídos já tem. Mas você está falando que uma evolução, eles não são evoluídos. Eu não vou entrar nesse mérito, mas o certo é que os Espíritos superiores falam de uma forma perentória que não devemos abreviar a vida. E a própria ciência. Quantas e quantas vezes a própria ciência já enganou. Muitas vezes, no final, aquela pessoa recobrou o sentido e viveu-se muitos e muitos anos. Essa aqui foi a nossa biografia. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Porque nós tivemos, com esse compartilhamento de tela, tivemos um probleminha no final. Essa foi nossa biografia. E eu vou colocar aqui, meus irmãos, vocês viram o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, um livro de Richard Simonetti, Leis Morais. E aí, foi até o livro do nosso livro do Consolador de Emmanuel. Então, muito bem. Veja bem, relativamente ao nosso tema, que é o superfície necessário, eu quero colocar aqui agora. Então, segundo o Chico Xavier, meus irmãos, vamos fazer uma prece, agradecendo a todos os Espíritos que deram sustentação à nossa sala de estudos, que nos intuíram, que nos inspiraram, sobretudo, o Espírito de Chico Xavier e Maria Santíssima, que são os padrinhos dessa sala. E agradecemos. Agradecemos todos os Espíritos que aqui estão. E aqueles que pegaram, e se não pegaram a água, não tem problema, pode pegar agora na geladeira. Elevar o pensamento e pedir que os imorstais, de uma certa forma, afluidifiquem. E, fluidificando, você atome. Porque ela vai funcionar como um bálsamo. Um bálsamo vivificador. Um bálsamo que debelará as suas doenças físicas e espirituais. E aqui, ao falar de superfluo, ao falar de necessário, momento em que vimos que não há um limite e que uns, tão somente, lutam para o necessário. Outros ficam querendo o superfluo. E vimos que o superfluo, ele, quando nós, de uma certa forma, o queremos, quando nós, de uma certa forma, interiorizamos o superfluo, a gente deixa outra pessoa com necessidade. Vamos, pois, dividir. Vamos ser mais carentes, ou, aliás, mais caritativo, fazer mais caridade. Vamos dividir o que temos. Não vamos ser muito aposseador. Então, eu, nesse momento, despeço-me de todos e, falando mais uma vez, que amo a doutrina espírita e amo cada um de vocês que aqui estão.